e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade o ar e vou mostrar as atualizações da conta eu tô quando aqui o ardente e muge se bem que possa até dar uma acelerada nele né mas eu não tô a fim de ficar gastando a senhora ou da torna então amanhã de manhã amanhã de manhã é eu tô jogando aqui à noite né mas para vocês o vídeo só vai estar postando pela manhã mais vou deixar aqui e depois eu eu termino de opar não vou ficar tendo ouro assim a toa agora temos o promoção né dos 25 por cento então vou aproveitar para dar uma upada aqui no nosso site né então deixa eu colocar aqui um leve ou decada ó já tá já tá quase chegando para o level 150 em breve tá acho que eu vou dar mal uma opada de cada um desse instalar verão seria bom se deixasse sim por cima o cara todo mundo muito o outro coisa o bem indicado a belezinha podia deixar aqui no 100 por cento Ah, cara. Ele já tá no level. O 25 é level máximo, cara. O 25 é level máximo, cara. Curucos. Não tem MK2 dessa coisa? Caraca, mano. Ele já tá no level máximo. Então, eu tenho aqui uma arma no level máximo. Esse aqui... Cara, esse aqui também vai pra level máximo. Level máximo, cara. Ah, vou deixar outro também no level máximo. Não é foda-se. Vou gastar. Caraca, mano. Eu sou com três armas no level máximo. É, velho. Três armas no level máximo. Então, eu botei armas no level máximo. Agora, eu não posso torrar. Geralmente, eu sempre espero ficar acima de dois mil de platina pra dar uma upada, né? Mas, eu foquei tudo em arma. Então, todas as minhas armas estão no level 25, né? E agora, eu vou focar no titã. Minha meta é botar no level 150. Aí, depois que upar totalmente, né? O lutador... O próximo, eu tô pensando em upar... Eu não sei. Qual que vocês acham, né? Eu tô entre... Cara... Ou Minos... Ou Nodens... Ou Sirius. Kid... Não sei, cara. Kid ainda é muito, muito básico. Não sei. Né? Então, eu não sei. Um desses três. O Nodens... Cara... Eu comecei a gostar de jogar com o Nodens, né? Mas, não sei. Não sei, não sei. Ou talvez o Minos. Não sei. Sirius, eu dei uma jogada da última vez, mas achei mais ou menos. Mas, essa aqui tá na atualização da conta. Aí, eu tenho que fazer essa missão, né? Pra pegar, assim, o último negócio aqui. O último token aqui. Talvez hoje eu consiga abrir os bauzinhos, né? Então, eu preciso fazer isso aqui. Mas, pra fazer isso aqui, eu preciso... Ó, eu tenho que fazer danos usando robôs Evolife. Então, pra fazer danos usando robôs Evolife, são esses aqui. É o Fenrir. O... Deixa eu te trocar aqui. Opa, Evolife. Esse aqui também acho que é Evolife. Ó, Evolife. Então, esses dois é Evolife. Esse acho que também é Evolife. Então, eu vou usar todos os robôs Evolife pra terminar essa missão. Então, eu tenho que fazer essa bosta de missão pra pegar os pontos e desbloquear os meus... Os meus presentinhos, né? Então, vamos aqui, né? Usar os... Os robôs... Postinhas. Os meus robôs da segunda e terceira divisão. Nossa, eu tô perdendo a corrida até do Fenrir, cara. Um... E невaver ou... Usou... experiences... которые são... ... Ah, tudo. Agora... ... ... ... ... ... ... Tira um chiquinho de nada, cara. Ah, nossa. Morri, 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 morri. Agora ele vai conhecer o meu fan here. Cali, 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 cali. Eu tenho o Quantum Rear, assim, o grupo. Eu consigo te ver. Esse tira espacinha do giro tira pra Cacildes, mano. Bom, acaba com o segundo dele. Eita, tá legal, meu. Tem um Tomb Raider. Agora eu tenho que eu compro. Eita, eita. Carabulo. Maldito. Ai, não. Pô, velho. Pô, pô, velho. Pô, 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 pô. Cara, o topo que eu tenho é muito toqueiro, né? Pô, 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 pô. velho o dom me viu usando o Nolens que é TW já bati a meta né cara, se eu tirei dano pra caramba hehehe tudo bem vou perder mas perder com muito estilo viu ah nossa eu quero dar um novo no 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 mas o Nolens que a gente tem ah Esse é o mais forte da segunda divisão. Ele perdeu espaço para o meu Lins. Perdemos. Não deu nem tempo de usar títulos. E tão tosse para o meu time. Ah, tocou. Perdemos. Eu fui promovido? Que liga que eu estou agora? Minha liga. Cara, eu estou no Liga Mestre. Eu estava no Expert. Mas eu não jogo tão bem. Não é para estar com 4 mil, cara. Eu ainda sou iniciante. Eu não me considero digno de estar nessa Liga. Eu estou na Liga Mestre, gente. Liga Mestre. Eu estava no Expert. Agora estou na Liga Mestre. Daqui a pouco eu pulo para campeão. Mas eu não sou tão bom. Eu estou na Liga Mestre. 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 Não, deixa eu ver. Olha o cocôzinho de ponto que eu consegui. Eu tinha que ter usado o Titã para pelo menos reduzir essa diferença, né? Ele não me deixou usar o Titã. Gente, eu estou tão viciado com aquele jogo War Thunder. Eu não sei. Talvez eu vou reduzir a frequência de War Hobbits. Outra coisa que... Vocês viram que eu estou jogando esse War Hobbits. War Hobbits para ficar assim. Gente, eu estou jogando quase um ano e meio, cara. Apresentável. Antigamente, ninguém assistia os meus gameplays. Os meus sobre zero cosqueira. Ainda é, né? Mas agora está mais apresentável. E aí? A B. O que é isso? A B. A B. Então, War Thunder também. Eu ainda estou iniciante. Acho que vou ter que pelo menos jogar um ano para tipo... O conteúdo assim, foi bem... Tá, até que interessante, entendeu? Eu tô com paciência de... Não sei... Tô perdendo um ano pra ficar... Não, mas eu vou jogando porque eu achei legal o jogo, mas... Cara, tá tudo bem. Cara, tudo bem na base do meio do meio. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Certo, tá tudo bem, tá tudo bem? Tá tudo bem. Certo. Boa! Isso lá é isso. É isso aí. Ah, não, 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 não. O que é o Mocinus? Fireball! Ah, nossa! Ele é um pouco. Ele é um pouco. Ele é um pouco. E o que eu vou fazer? Um pouco de... ... 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 não me estirei mais é velho, eu estou com a alma no máximo não me deixou usar o cabeção nessa cara não me deixou eu vou te dar uma coisa minigãs eu não sei eu não sei eu vou te dar uma coisa eu estou com a linha eu não sei o que O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou esconder aqui Ah, viu? Tensilou, disse O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, velho Vamos ver se... O que é isso? Cara, eu pensei que ele apanha demais E aí E aí E aí E aí E aí Que paldito! Tem uma campanheira. Uma certa desgraceira. Vamos lá. Que paldito! Que paldito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí? É tudo aqui, gente. Não dá, é só o resultado. Eu vou atingir a nua. Eu vou atingir a nua. Ah, velho! Nossa, velho! Mano! É imortal no monte! Eu tava quase morrendo! Ah, velho! Como assim? Eu estava morrendo, cara! Eu vi que Nerfar essa bola! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Rupi morri cedo. O robô mata Rupi. Não tem limite nenhum, mas... Ah, velho, termina logo, cara. É só tá aqui porque eu não quero perder meus pontos. Nossa, esse hook é muito apelão. Não, esse hook é do... É, é nosso, né? É do nosso time. Eu não vou morrer mais. Ah, eu quero ver esse hook. Até porque eu não gostei desse hook. Ele tem aquela... Ele voa. Ganhou. Essa habilidade que ele voa... Ele parece o... Parece o lutador por lá. Ganhamos. Nem tava esperando. A gente ganhou. Nem tava esperando, cara. Ah, bati a meta, cara. Bati. Ah... Falei, ó. Você usa o Titã assim e você... Você já bate aqui a meta. Essa vai ser a última jogabilidade. Vou de Fezner. Você da prazo. Será? É, não. E um dano do Cacild! A bota! Será que ele só chega perto? Tem feito uma... surpresinha! Parece um monte! ... Tua de equipe já fica! Tijo! 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 Isso! O que é isso? Está ali dentro Vamos lá. 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 longe, ele fica invisível. Ele fica invisível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaaaaaahhhh O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?